Como é que é, pessoal? Como é que é? É calor! Olá, pessoal! Eu sou a Mika. E eu sou a Paula. Minha prima linda. Hoje a gente vai gravar um vlog super diferente pra vocês. É o novo quadro aqui no canal, Mickey Mandes no Rolê. E hoje nós vamos conhecer um barzinho ali no Jardim Belval, aqui no Barueri, no New York. Super chique, meninas! Assim que chegar no bar, eu já mostro tudinho pra vocês e a Mandes vai encontrar a gente lá. Beijinho! Estamos chegando no bar, galera! Olha já o estado do bagunceiro. Mickey Mandes no Rolê? É isso aí. Essa é a entrada do bar, galera. A gente já pediu pro Rodrigo trazer coisa pra gente comer. Por enquanto, quase não chegou ninguém. Dá um salve aí, Ricardo! É blog pro canal. Aí, galera, sempre deixa ali, ó, tocando uma musiquinha. E tem um palco. Bem legal. Que geralmente tem música ao vivo. Acho que vai ter hoje. Se tiver hoje, eu gravo pra vocês. E daí, aqui, ó, a mesa de sinuca. A gente vai arrasar hoje. Melhor parte do Rolê é a comida, galera. A fila da galera que não sabe jogar sinuca. Só quem sabe jogar é a Manuza e o Ricardo. Nós estamos jogando em três pessoas com todas as bolinhas. E mesmo assim, ninguém aceita. O que é gostoso, hein? Rodrigo versus Ricardo. Quem será que vai ganhar? A fila da galera que não sabe jogar sinuca. Não entendi nada, o que a bolinha fez. Olha quem chegou no Rolê já parando o trânsito. Fala oi pra galera. Mano, a Manuza trabalhou a noite inteira. E agora a gente vai terminar o nosso Rolê ali no barzinho. Que tá bem louco. E agora a gente vai começar o nosso Rolê ali no barzinho. E agora a gente vai começar o nosso Rolê. E no Rolê não pode faltar Legião, galera. E agora a gente vai começar o nosso Rolê. Obrigado. E agora a gente vai começar o nosso Rolê. Música Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Quando uma música do Safadão faz sentido É porque você tá na merda Parabéns pra você que me faz entender Você se podeira sem ninguém na chareta Parabéns pra você que me faz entender 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 Galera, final de rolê Final de rolê Nós estivemos aqui no New York 77, eu acho que é assim que fala É uma baladinha misturada com barzinho Aqui no Jardim Belval É bem bacana Tem umas porções bem legais A gente comeu bastante Boa e barata Boa e barata Barata É o que importa É o que importa E é isso aí galera Não deixem de se inscrever no nosso canal De dar o like, o joinha E compartilhar E se vocês quiserem vir aqui Se quiser que a gente venha também Pode te amar A gente vai colocar o endereço É verdade A gente põe o endereço aí pra vocês E o Instagram também Beijão da Mika Até a próxima Beijão da Mika